Ai que legal gente, eu tô com a Mônica Souza, uma amiga, nos conhecemos em vários projetos, né Mônica? Fizemos juntos, muito legal. Uma coisa muito interessante que eu quero dizer, um dia eu disse assim Mônica, eu tô pensando em fazer um blog, e a Mônica falou pra mim, você tem que fazer, né Mônica? Tem toda a cara do Roberto Marinho, tem que ter um blog pra ele falar, ele se esqueça, a emoção que ele traz. Isso, aí foi, aí eu falei assim, e a Mônica falou, tem mais, você vai treinar no espelho, aí vai treinar e treinar, você vai mandar pra mim, se não tiver bom eu vou falar, não tá bom, Roberto. Amigo tem que ser sincero, né? Isso, também tá super legal, eu adoro bastante, muito legal, e eu adoro, né, tamo aqui junto, voo de patins.